Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos de férias, mas estamos trabalhando, gravando vídeo pra vocês. E um rapaz passou pra gente essa localização aqui, ó. Aqui era uma colônia de férias, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Ele passou pra gente que aqui faleceu uma criança, que aconteceu uma tragédia com a criança e ela morreu no local. Depois disso, os pais dessa criança pegou e processou essa colônia de férias. E depois do processo, a colônia de férias não conseguiu se manter e acabou falindo, teve que fechar as portas. E dizem que pessoas que passam por aqui vêem uma criança no local, certo Thaís? Isso mesmo. O local parece que faz um bom tempo abandonado, né? E é uma estrutura enorme, né Thiago? Já dá pra ver. Enorme. Vamos lá pra dentro, vamos ver como que é? Vamos lá. Galera, a gente vai fazer o reconhecimento do local, ver como que é, pra gente estar voltando à noite e ir gravando um vídeo pra vocês no local de noite, chamando, vendo se tem manifestação. Beleza, Thaís? Isso aí. Então deixa muito like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, porque a gente já tá postando o story que a gente está aqui. Se você já segue a gente, você já estava sabendo antes, né Thaís? Isso aí. E bora pra mais uma aventura. Thaís, fica perto de mim, vamos tomar cuidado porque o local parece ser grande e pode ter alguém aí. Tá bom? Thiago, olha o tamanho da estrutura do local. Olha a altura, cara. É gigante, cara. Enorme. Nossa, caraca. Essa? Boa tarde. Tem janela lá, ó. Carol, olha isso aqui. Que louco, velho. Vamos entrando por aqui. Vamos lá. Deixa eu ligar minha lanterna. Olha. Olha, é um tanque. Troca a lanterna comigo, porque essa daqui é a mais forte e é melhor pra gravar. Olha aí, viu? Filma ali o local. Roupa. Estranho isso aqui. Olha isso. Olha aqui. Escada. Calma, vamos ali primeiro. Thiago, olha o tanto de roupa. Olha aqui esse sapato. Olha o tanto de sapato. Meu Deus. Ela tá rolando de pera, vocês. Sim. Entra aí, entra aí. Olha isso. Olha aqui. Outra escada? E é do mesmo tamanho, ó. Mesma coisa aqui. Será? Será que elas apartamentos? Ah, pode ser, né? Pra as crianças dormirem. Vamos ver. Vem aqui. Vai na frente. Ah, ele já sai ali, ó. Entra aqui. É igual, tá? É igual? Era tipo um apartamento. Ó, roupas. Olha o tanto de roupas. É. Vamos subir escada? Vamos. Tô curioso. Vamos subir um pouco, porque vai que a gente encontrou alguma coisa. Vou subir pra aquele primeiro. Olha aqui esse sapato. Tá vendo? Uhum. Pelo que ele tem uma porta lá. Tem. Que lugar tenso, né? Ah, é um banheiro, Cris. Nossa, o banheiro é bem grande, né? Nossa, cheio de lixo. Ali é alto, né? Aham. Ah, caralho. Olha ali. Quero um quarto. Pera aí. Ah, quero uma sacada, Tiago. Ah, que top, Tiago. Olha isso. Que maneiro. Do que que será que essa criança faleceu? Não sei, Tiago. Cuidado. Ué, Tiago, tá fechado ainda? Ó. Nossa, como ele tá fechadinho. Consegue olhar ali? Ali, ó. A porta aqui, ó. Mas eu acho que é a sacadinha, né, Tiago? É a sacada. Olha lá. Ah, a sacadinha. Eu acho que aqui é um outro país. Sim. É um outro, ó. É o da outra escada, né? Ah, entendi. Não acredito. Cuidado. Se os pais processaram a coluna de férias, deve ter sido algum erro aqui da coluna de férias que aconteceu, que a criança acabou... Sim, porque a responsabilidade quando deixa a criança nesse lugar é deles. Imagina, a família deixou pensando que a criança estava... Local tranquilo, seguro. Bem cuidado, aham. Eu acho que tem que ser vários apartamentos, assim. Vamos passando meio rápido, então? Olha, então são vários, Tiago. Vários, vocês estão passando meio rápido. Quando as crianças dormirem. A gente vê se não tem nada. Como que é? Tá. Vamos ver aqui. Vê se tem alguma coisa diferente. Nada, só o tanque. Pessoal, eu vou ir com a câmera bem rápido pra gente mostrar que pelo jeito que a gente viu... Ó, aqui já é diferente. Aqui não tem uma porta que passa pro outro. Aí em cima tem? Porque em cima também passava. Tá isso. Tem nada pra você subir aqui, né? Não tem, cara. Olha ele aqui, Tiago. Ah, olha aqui, ó. Olha o vento da menina aqui, Tênis. Tiago, mas e isso aí? Então? Parece que era um colchão, ó. Parece que pôr fogo no colchão, né? Parece que sim. Vamos colocar ele. Que era sacadinho. Você não sabe o que tem ali. O quê? Olha aquilo ali. Caraca, mano. Duas, Tênis. Gente, não vou mostrar muito. Vamos lá. Vamos olhar tudo pra gente ir lá ver. Não, não, não. Nem vou mostrar na câmera agora, Tiago. Cara, você não faz ideia, Tênis. Gente, parece que tem duas piscinas gigantes ali. Vamos terminar de olhar tudo aqui, que eu já quero ir lá ver. Agora, firma a firma. Cuidado. Cara, essas escadinhas são bem estranhas de descer, né? E eu com a câmera que eu não consigo ficar prestando muita atenção. Tá vendo, parece que tem uns apertamentos bastante aqui, Tênis. Parece que tem outra construção ali, ó. Tem outra? Parece que sim. Vamos passando aqui. Tênis, eu vou entrar na frente, ver se tem alguma coisa diferente. Porque qualquer coisa nem sobe. Tá, olha, achei um negócio aqui. O que que é isso? Peraí, deixa eu só ver um negócio que eu achei aqui. Ai, coisa de maquiagem. Achei que seria alguma coisa interessante. O que? Gente, vem aqui mesmo. Tem gente que vai entrar no lugar. Só que me vindo. Andarelo? Então, ó. Isso aqui é pra fazer comida, não é? O miojo. Andarinha. Ó. Olha aqui. Já colchões. Coberta. É isso que é o complicado, tem gente aqui, cara. Aham. Se você reparar, o trabalho foi meio limpo aqui, tá vendo? Sim. Mas é grandinho. Ó, tá vendo que ali parece... Olha aqui, Tênis. O que é isso? Fita. Fita cassete. Gente, é de lixo, cara. Tiago, ali tem outra construção que eu falei. Será que essas fitas, Tênis, será que elas não eram fita de câmera de segurança? Não sei. Não sei. Numa dessas fitas tá o que aconteceu com essa criança? Será? Acho que não, Tiago. Eles não iam deixar assim, né? Vai saber. Entrou em processo, tudo. Eu não sei. Não sei. Cuidado, olha onde você vai pisar. Um buraco aqui, né? Ó. E aqui? Aí não foi onde nós veio? Não. Aqui nada. Aqui já tá embaixo aqui, isso, tá vendo? Aham. Gente, a gente tá dando uma olhada rápido no local, porque a gente quer ir pras outras lendas também, né, Tiago? Conhecer tudo hoje. A mesma coisa. Isso é o nosso, Gabriel. O arroz é enorme, cara. Aham. Então, aqui tá isso. Eu não sei como que vai fazer. Se a gente vai ter que se separar de noite. Ah, mas é perigoso, Tiago. Se tem gente aí, parece. Porque é muito grande, cara. O problema é que a gente veio viajar e não trouxe as armas. Aham. Entendeu? Aqui já não tem o tanque. Não. E os banheiros são grandes, né, Tiago? Ó, guarda-roupão. Cara, só dá uma passadinha rápida ali, esse é meio de cima, que eles vão ver o que que tem. Ah, meu Deus, eu nem vou mostrar mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro disso aqui. Não tem nada, não. Tchau que deveria ser um lugar bem gostoso para as crianças. Ah, Deus. Só que, te falo, esse daqui é um lugar que foi feito para criança, né, uma colônia. Só que com umas escadas dessas, cara. Então, já começa errado por aqui. Eu não confiaria no meu filho. Imagina o caro aí andando aqui. Deus me livre. Eu tô com medo, vou falar pra você. Tô descendo e escorando. Vai ficar, vai ficar. Olha lá, tem outra construção. Esse daqui eu acho que é o último quarto. Olha ali, amor. Não deixa de olhar nada, não. Nossa, você tá pegando muito. Esse também não tem tanque. Taís, esses últimos aqui, devem ser os mais top. Por que a gente fica de frente da piscina. Olha lá, tinha de cerveja. Nada. Coeca. Opa. Tá fechado. Falei, parceiro. Opa. Tá precisando de alguma ajuda aí? Você acha que você escondeu aí? Você acha que você escondeu aí? Não sei, cara. Sai daí de baixo. Ele chuta alguma coisa aí. Acho que não tem ninguém, não. Mas foi feito pra se esconder aí. Sim. Nossa, vamos aqui primeiro, ó. Vamos. Olha o caminho. É, ó, aqui é a hora do lazer. Vamos ver aqui, tá isso. Aqui é o lugar que eu tô lá, pai. Ali eu também. Vamos lá. Então isso, passou um bicho aí. Cara, que dó do bagulho tá assim, cara. Que dó, né, Tiago? Cinco churrasqueiras, cara. Gigante. Cinco churrasqueiras. Que deveria ter um monte de mesa, né, Tiago? Pras crianças comer. Podia. Poderia que você dê o homem. Pra gente ir, olha. O que que você acha, Tiago? De uma bateria? De uma cozinha, eu acho, Tiago. Poderia ter fogão, pia. Ah, olha aqui, ó. Cavado. Estranho? Estranho mesmo. Tiago, o lugar é muito grande, cara. E dá muita dó, né, de ver um lugar abandonado desse jeito, cara. Cara, dá muita dó. Nossa. Ó, tem mais aqui, ó. Parece que aqui era um salão de festa, né? É. Então, é essa? Vamos. Vamos ver uma coisa aqui. O que? O que foi? Isso tem barulho. Vixe, Maria. Ai, amor, eu pisei no calco de vidro. Amor, eu pisei no calco de vidro. Ai, ai. Ai. Caraca. Eu tô de chinelo, cara. Como que o capim vi dentro, ó. Vou te estandar, amiga. Hum. Olha aí, que são um salão de festa, cara. Projeito, aí é banheiro. É banheiro. É, tira a manhã. E aí? E aí? Banheiro. Que é grande, né? Esse lugar, cara. Cara, enorme. Enorme. Olha aqui. Aí era o lazer das crianças, né? Cara, eu fico olhando assim, ó. Porque é o local muito grande. Não sei se tem alguém. Eu escutei barulho aqui. Então, pro mato, ó. Meu Deus, caraca. Thiago, que... Que gigante. Que tá com água. Não dá pra entrar pra ter uma noção, né? Da altura. Essa água aí é muito nojenta. Olha aqui. Thiago, olha aqui. É da criança. É das crianças também. Funda, cara. Olha. Thiago, deveria ser muito gostoso. Aqui eu acho que era pras crianças menores, né? Ele ir pras maiores, não sei. Que top. Deveria ter aula de natação, tudo. Filma aquela parte, senhor. Que cena, cara. Ó, pessoal. A gente subia as escadas ali, ó. E era naquele lá. Olha o tanto que tem. A gente entrou um por um. Sete. Grande, hein? Top, hein, Thaís? Nossa, cara. Esse lugar é... Thiago, esse lugar já me dá arrepio. Esse lugar deve ser assombrado, cara. Certeza, certeza. Cara, sabe como que é? Quando é lenda... História de criança. Que aconteceu alguma coisa com a criança. Sei lá, cara. Eu fico meio mal, velho. Não sei por quê. Porque a gente é pai, né? A gente imagina o que um pai deve ter sofrido. E onde será que essa criança morreu aqui, hein? Não sei. Certeza que o corpo dela, a alma dela tá vagando aqui, velho. Certeza, cara. Porque tem pessoas que falam aqui. O lugar é sinistro, Thiago. O lugar... Cada cômodo que você entra, você sente uma adrenalina. Não sei explicar. Muito estranho, né? E o local aqui devia ser muito bonito, muito lindo, cara. Quando funcionava. Deveria mesmo. Mas, pelo jeito, não estava preparado pro que eles serviam. É. Não sei o que aconteceu aqui, como aconteceu, mas... Foi em responsabilidade do local mesmo. Os pais processaram o local e não conseguiram se manter, né? Com o processo, acabou falindo. Deve ter entrada de indenização, né? Muito dinheiro, advogado, e eles não conseguiram se manter. Uma fama do local, porque nenhum pai queria deixar, mas acho que o filho aqui, né? Pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu achei o local sensacional. Um local sinistro, muito top. E eu tô louco pra voltar aqui de noite, de madrugada. Entrar nesses locais aqui, nesses lugares, naquelas salas lá. E começar a chamar pra se manifestar. Pra ver se a gente consegue captar alguma coisa nas câmeras. Fazer a investigação mesmo, Thiago. Fazer a investigação. Passar o K2. Tentar captar alguma coisa na câmera. Fazer um contato. Tentar descobrir a história do local. Aqui, Thaís, se tiver presença, a gente vai ter que tentar descobrir, cara. Sim. Fazer uma investigação pra tentar descobrir. O que que aconteceu? Como aconteceu? Que a gente só sabe que foi uma criança que morreu. É. Você sabe se era menino ou se era menino, pelo menos? Não sei. Disse que era uma criança. Falou uma criança. É. Sensacional, né, Thaís? O local é, mas a história é triste. Não, sim. O local, Fala, sensacional. Essas piscinas aqui, ó. Muito top. Muito sensacional. Então, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like que ajuda a gente demais. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ajuda a compartilhar os vídeos aí, porque ajuda muito a gente, né, Thaís? Isso aí. A gente tá indo cada vez mais, indo pra longe, pra poder trazer lendas novas, vídeos novos pra vocês, né, Thaís? Isso aí. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.